Música Fala galera, Mano Wimp aqui, trazendo pra vocês mais um videozinho Galera, seguinte, no video de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do lançamento oficial de Ascensão do Necromante e ao mesmo tempo do patch 2.6 que chegou hoje no dia 27 de junho pra gente de 2017 Beleza? Então galera, a gente tá aí na telinha mostrando pra vocês já Nova Classe Necromante, comando o exército de ossos, sangue e de cadáveres Seja um necromante, o único herói capaz de controlar as forças da morte para salvar o mundo do santuário O mundo de santuário, né? Bom, aí a gente tem um videozinho aqui mostrando as habilidades dele e tudo mais Temos aqui o pacote que o pacote seu contém, que no caso é a classe, o estandarte, o mascote de golem mal formado Dois espaços de personagem, duas abas de baú, moldura de retrato, pendão e asas do guardião da cripta, né? São essas asinhas aqui Tudo isso daqui a gente já tinha visto no PTR, né? Quando eu tava com placa de vídeo e tudo mais, quando a gente tava fazendo o stream A gente sabia o que já ia vir, né? Eu já deixei bem detalhada pra vocês nos outros vídeos E nada mais, nada menos aqui, né? O intuito é botar um pouquinho o meu ponto de vista em relação a vocês Sobre o pack do Necromante, né? Que no caso não é uma DLC, ele também não é uma expansão Nem nada disso, igual a galera tá comparando aí, tá? Antes da gente então falar sobre o Necromante aqui A outra coisa interessante que nós recebemos foi o patch 2.6, né? Que no caso eles nos trouxeram um novo boss, né? Novas criaturas, no caso ali monstros Trouxe as fendas de desafio, né? Que provavelmente lá pra semana que vem eu tô fazendo um vídeo mais detalhado a respeito delas pra vocês Porque eu vou tá inclusive com a placa de captura, né? Então eu tô incapaz de fazer live e ao mesmo tempo eu tô incapaz de gerar vídeos pra vocês aqui sobre o jogo E também explore ali no caso, né? Novas zonas, que é onde trouxe os novos mapas que tem ao redor do santuário aí dentro do Diablo Beleza? Então quem não comprar o pack, pessoal Quem tem essas dúvidas Você vai tá podendo jogar aí, né? Usufruir de todo o conteúdo do 2.6, tá? Você só não vai poder jogar com o Necromante Belezinha? Então tá aí pra vocês novas áreas Novos monstros Novo tipo de jogo Que no caso é a Fenda de Falem Pra você tá usufruindo, tá? Se você acompanha o canal e tal Você deve ter visto live da gente usufruindo disso daí Mostrando pra vocês Tudo bonitinho a respeito aí desse pack, tá? Vocês tão vendo que o meu jogo ele tá meio lento Eu tô usando a placa da Intel HD aqui É aquilo Como eu tô gravando ele tá puxando muito do processador Então por conta disso a gente não tá conseguindo jogar Ditinho Tá? Inclusive tá até travando Bom, a galera aqui, ó Necromante Necromante Ó Então o pessoal aqui O Omega tá com o Necromante O Canuto tá com o Necromante O restante da galera aí tá jogando com o Demon Hunter normalzão Provavelmente tá upando amiguinho O Haldek não tá, né? Mais um, dá uma olhadinha aqui Olha o tanto de gente jogando Diablo hoje Ó, pra vocês terem noção O Mega tá fazendo live nesse exato momento Então assim De início Pelo menos ao meu ver Muita galera já comprou Inclusive até que o site da Blizzard caiu Ele tá meio lento pra você entrar, entendeu? Por conta desse lançamento Então assim Querendo ou não O jogo teve É... Uma certa Ao meu ver Inicialmente positiva em relação a isso, tá? Então galera Só que assim Só que vocês estão focados muito aqui na questão É somente do personagem do Necromante, né? Mas logo logo eu vou mostrar pra vocês aqui Sair do personagem Tipo, mostrar pra vocês e tals ali Como que ele funciona Não como funciona, né? Vou mostrar pra vocês uma outra coisinha Bem bacana Que apareceu no site da Blizzard Relacionado ao Necromante, tá? Pra vocês terem uma ideia Pra vocês conhecerem um pouquinho melhor o personagem E você ver se vale ou não a pena Você tá comprando, ok? Quando você for clicar em comprar aqui É... Você tem que ter Ou o saldo disponível na sua conta Ok? Ou se não Era pra isso daqui Tá te redirecionando Pra um local Eu acredito que agora vai Mas eu acho que ele não deve Tá carregando Por conta de tá congestionado o servidor Tá um pouco lento Então eu acredito que seja por conta disso, tá? Só pra vocês verem como que funciona Tá vendo? Isso daqui É um novo esqueminha Do Blizzard App Tá? Pra você poder comprar o Necromante Ele tá carregando Não sei se vai dar pra mim Mostrar pra vocês Mas quando você clica ali Vai te redirecionar pra uma página Ok? Da Blizzard pagar agora Que é onde você vai tá comprando Uma moedinha Aí você compra a moedinha Através de boleto bancário Ou através de cartão de crédito E com ela você habilita o Necromante Através desse sisteminha aqui Tá? Eu vou tirar aqui, pessoal Porque ele tá demorando um pouquinho Eu não sei se ele vai carregar agora Mas vamos ver aí É, ele carregou aqui Tá um pouquinho lento Mas é por conta do servidor Tá congestionado É, tá vendo? Aí tem aqui, ó Forma de você pagar Saldo na Blizzard Que eu não coloquei ainda Pra eu tá comprando o meu Cartão de crédito Pagamentos adicionais Por aí vai Aí você vem aqui Compra tudo bonitinho e tals Pelo que eu vi Não vai ter aquela moedinha, né? Então Ignora as moedinhas Aí você vem aqui, né? Só que a gente não tem nada Pra gente comprar Aí você vem aqui Quando você comprar Você aperta o F1 Você vai ser redirecionado agora Pra loja do Diablo, né? Que é onde você vai Poder tá comprando Algumas coisas bacanas, tá? É Uma coisa que a gente não ficou atento Que isso aqui foi implementado Agora Agora Nesse exato momento Exato momento Que isso aqui possa ser Possivelmente Uma dica Pra futura expansão Tá? É o seguinte No PTR A gente tinha loja de Diablo Mas a gente não tinha Essa expansãozinha aqui A gente não tinha sabre A gente tinha somente Necromante Né? Que nos mostrava aqui O que que vinha Ok? Dá pra você ver aqui, ó Conferir o pacote Tudo bonitinho E nossa coleção básica Normal aqui Inserida no game Beleza? Bom Só que aí entra um porquê Agora entrou uma abinha Chamada expansão Padrão Upgrade do Deluxe R$109,90, né? E aqui você pode comprar A Deluxe Edition Onde você pega alguns Cosméticos E algumas coisinhas E outros jogos Da Blizzard, né? Entendeu? Então assim Provavelmente Essa loja do Diablo Ela vai ser implementada De uma nova maneira Onde possivelmente A gente vai estar vendo Novos personagens Pra aquisição Nova expansão Pra aquisição Novos cosméticos Pra aquisição E por aí vai Entendeu? Então fiquem ligados Fiquem atentos Que isso aqui é uma jogada É uma jogada Tipo Foi uma grande jogada Da Blizzard Pra mim Ao meu ver Foi uma ótima sacada positiva Em relação ao jogo Porque dessa forma A gente consegue ver Coisas de atualização Constante Quem sabe até mesmo Microtransações Entrando no universo Do Diablo Tá? Então isso aqui Muita gente deixou Passar em branco Mas fiquem ligados Se a Blizzard Colocou essa abinha De expansão aqui Coisa tá vindo aí Tá? Senta a bunda na cadeira Vamos esperar Porque coisa boa Tá vindo aí Pra frente Dessa vez Eu não vou criar muito hype Tá? Mas eu não vou E eu tô sendo pessimista Em dizer isso Mas Aguardem Eu acredito que Dessa vez A expansão vai sair Eles não iriam Inserir isso daqui No jogo Sem ter um motivo Beleza? Então galera Agora eu vou rodar Uma pequena transição Aqui no vídeo E vou levar vocês Pro site da Blizzard Pra vocês acompanharem comigo O que eu gostaria De mostrar pra vocês Então bora lá Roda a transição E vamos lá Bom galera A outra parte Eu gostaria de mostrar Pra vocês Como dito anteriormente É esse livrinho Aqui do Necromante Que se chama O livro de Ratma Quem quiser acessar Isso daqui Eu vou estar deixando O link na descrição Pra você Beleza? E o link Num comentário fixado Onde a gente Vai comentar A respeito Daquela abinha De expansão Inserida na loja Do diabo E também Pra você contar Como que tá sendo A sua jornada No santuário Com o Necromante Tá? Então esse livro Aqui pessoal Ele é composto Por 1, 2, 3, 4, 5 6 partes Onde você dá Pra conhecer um pouquinho Ele Se você quiser interagir Ele é um livro Que é possível Você fazer isso Você clica aqui Então aperte Para abrir E vai abrir o livrinho E aqui ele conta Sobre o prefácio Do Necromante A sua origem Eu não vou ler Esse aqui pra vocês Nem apertar Vídeo nem Porque é muito longo É só mais ou menos Pra mostrar pra vocês Ele mostra aqui Um pouquinho Da sua história Quem que foi O primeiro Necromante Aqui no caso Trollgol Aqui ele fala Sobre a questão Das maestrias Necromânticas Que são as suas habilidades Um videozinho Mostrando aqui pra gente Recurso Ele fala um pouco Sobre como que funciona O recurso de essência Do personagem Entendeu? Temos aqui a parte Das habilidades A necromancia Como que funciona A necromancia Como que são Essas habilidades O porquê Que elas Usufruem Da essência Da vida Pra reviver Os mortos E tudo mais Aqui a gente tem Sobre o equipamento Dele Progressão de armadura A tenda O clamor Do equilíbrio Que ele mostrando Tudo que vem Com o pack Se você trocar Aqui dá pra você Trocar o sexo Do personagem E aqui no último É a mídia Onde ele fala Sobre a origem Origens mortais História do necromântico É pra você conhecer O lore do personagem Em si Completo Temos aqui o Devian Art Semana do necromântico Você clicando aqui Você vai ser redirecionado Pra esse link Que é onde a gente Vai ter semanalmente Uma Penca de artworks Começando aqui no dia 1 Que no caso É um videozinho Aí depois a gente vai ter Aqui no dia 28 de junho Um pouquinho Falando sobre o Trollgol's Avatar Falando um pouco Sobre o set dele Como que ele foi feito E tudo mais A gente vai ter no dia 29 Falando um pouquinho Sobre o set de Narius No dia 30 Um pouquinho sobre o set de Hatma No dia 1 de julho A gente vai falar um pouquinho Sobre o set da pestilência No dia 2 A gente vai falar O versus Diablo Como que Não sei o que poderia ser Isso daqui A questão do necromântico Contra ele E no dia 3 A gente vai ver O versus Maltael Acredito que Seja o necromântico Combatendo o Diablo E o Maltael Também Beleza Então fiquem atentos Esses dois links Vão estar fixados Na descrição do vídeo A arte Dessa semana aqui É essa daqui A Dark Hero Has Returned to the Immortal Realms Que no caso O herói das trevas Voltou Dos restos mortais Acredito que seja isso No reino mortal Nos reinos dos mortais Algo do tipo Essa artwork Que eu baixei Se vocês quiserem Ela Para vocês colocarem Além de papel De fundo De fundo De parede E tudo mais Eu peço Para vocês Que comentem Aqui embaixo Para eu poder Mandar o link Para vocês Em private Porque eu não sei Se eu consigo Liberar isso aqui Fixada no post Eu acredito que até posso Não tem problema Não tem problema De copyright Mas para evitar Probleminha de copyright Tudo mais no vídeo Eu vou mandar Especificamente para vocês Se vocês quiserem Também Manda um alô Na página do facebook Para quem não é Integrante ainda Pessoal Eu convido vocês A participarem Deste grupo Que é o Paraíso Celestial Escreve no facebook E entra Está na descrição Do vídeo Também para você Que é o grupo Do canal A gente troca ideia Uma galera show de bola Bate papo amigável Ninguém é tóxico Ninguém Não tem treta Todo mundo Respeita a opinião De todo mundo Então é um clima Muito bacana Para você discutir Sobre o jogo Que você tanto gosta Que no caso É o Diablinho Inclusive até aqui Eu publiquei Brincando com o pessoal Aqui falando um pouquinho Mas isso daqui Querendo ou não A galera já está Até comentando aqui Isso daqui querendo ou não Foi uma grande sacada Da Blizzard De inserir Na loja do Diablo Uma abinha chamada Expansão Que não fazia Menor sentido Você colocar aquilo ali Agora né Assim A não ser para você Dar um upgrade No Diablo 3 E o Prof.Souls Que você tem Entendeu Então fora isso Eu acho que foi Uma grande sacada Da Blizzard Porque coisa boa Está vindo aí E a gente pode Aguardar alguma coisa Na BlizzCon deste ano Tá Vamos cruzar os dedos Vamos ser positivos E que a nova expansão Esteja a caminho Com todo o lucro Que o pack do Necromante Gerar para a empresa Beleza Então galera Comente aí embaixo Como que está sendo O seu início de jornada Com o Necromante Se você gostou Você que não tinha testado Do PTR dele Do PTR dele Você que não teve A sorte De ser chamado E tudo mais Comente aí embaixo O que você achou Do personagem Suas primeiras impressões Beleza Vamos compartilhar Com a nossa comunidade Vamos crescer A nossa família De arcanjo E vamos tornar Desse mundo aqui Um lugar melhor Para a gente conviver E trocar opinião Beleza Então aguardo Comentários de vocês Até o próximo vídeo E galera Seguinte Antes de terminar o vídeo Um recadinho rapidamente Para vocês aqui Que eu esqueci de falar Vocês devem estar se perguntando Mano Wimp Você não fez live Do Necro de lançamento Mano Wimp Você não está fazendo live Mano Wimp Que eu dou os vídeos de diabo Galera Eu estou aguardando A minha placa de vídeo chegar Infelizmente Eu não consigo trabalhar Sem ela Beleza E eu decorrer lá Para a semana que vem Mais ou menos Quando tudo estiver equipado Tudo bonitinho Eu vou fazer um vídeo Para vocês falando Sobre os novos horários De vídeo Que vai mudar novamente Porque eu consegui um emprego Graças a Deus Eu arrumei um emprego Então agora A gente vai poder dar Uma equipada melhor No nosso computador A gente vai poder fazer Sorteios no canal Sabe Para chamar mais uma galera Para cá Para a gente expandir O nosso universo E tudo mais Então eu espero Que vocês considerem isso Como uma forma positiva Mas eu não vou jogar Com o meu Necromante Eu posso jogar com ele Aqui atualmente Usufruir do personagem E tudo mais Mas eu quero guardar ele Para a placa Assim que a placa chegar Eu vou abrir a live E a gente vai conferir Juntinho aqui comigo As novidades do personagem Jogar o modo história dele Se aventurar E quem sabe Até mesmo trocar uma ideia Sobre uma possível expansão Quem sabe Então é isso aí pessoal Um grande abraço Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele seu like maroto No vídeo Se você não é inscrito Se inscreva E a gente se vê Num próximo vídeo Grande abraço Valeu Falou Tchau Tchau E fui Cara Esse livro aqui Ficou sensacional Esse livro Nossa Bem que eles poderiam lançar Um vídeo da história de Hattman É completo Igual Tipo Tem um livro Do Deckard Cain O livro do Paraíso Celestial Escrito por Tyrael Se eles fizessem algo desse tipo Seria fantástico Era fantástico